Você partiu meu coração e me deixou aqui sozinho Eu não consigo sentir mais nada depois que eu te perdi Você foi morar no céu com Deus por causa dessas covardes É mente transborda de ódio, eu não vou te ver mais sorrir Você partiu meu coração e me deixou aqui sozinho Eu não consigo sentir mais nada depois que eu te perdi Você foi morar no céu com Deus por causa dessas covardes É mente transborda de ódio, eu não vou te ver mais sorrir Perdemos muito guerreiro, hoje o céu está em festa Sombra, mano, Dudu, Zinca e FPI do Jael Até os moradores choram quando você deixou a favela Me livrar dos inimigos, meus anjos, minha sentinela Sempre te via nas ruas só de pensar o peito a pé Deus está cuidando de vocês, cria saudade eterna Desde menor fechamento entre becos e vielas Sem opção, tu escolha a peça e Deus te levou Você partiu meu coração e me deixou aqui sozinho Eu não consigo sentir mais nada depois que eu te perdi Você foi morar no céu com Deus por causa dessas covardes É mente transborda de ódio, eu não vou te ver mais sorrir Você partiu meu coração e me deixou aqui sozinho Eu não consigo sentir mais nada depois que eu te perdi Você foi morar no céu com Deus por causa dessas covardes É mente transborda de ódio, eu não vou te ver mais sorrir Não vou te ver mais sorrir